Olá, pessoal! Agora, vamos falar sobre a proporção 2x39x1, comum em muitos filmes de Hollywood modernos. A proporção 2x39x1 é conhecida como CinemaScope, ou Scope, e é um pouco mais larga do que a popular proporção 2x35x1. Essa proporção foi criada no final dos anos 50 pela 20th Century Fox, como uma resposta à popularidade da televisão. A ideia era oferecer ao público uma experiência de cinema mais imersiva e grandiosa, que não pudesse ser replicada na tela da TV. Desde então, se tornou uma das favoritas dos cineastas de Hollywood, especialmente para filmes de ação e fantasia. Pois permite que os diretores explorem paisagens expansivas e personagens em primeiro plano de maneira grandiosa. Mas, como essa proporção se diferencia da popular proporção 2x35x1? A diferença pode parecer sutil, mas ela tem um impacto significativo na composição visual de um filme. E talvez seja essa a maior diferença. O formato anamórfico permite que os cineastas explorem mais espaço horizontalmente, criando um efeito de alongamento da imagem. Isso pode ser usado de várias maneiras criativas, como para mostrar a vastidão do espaço ou para enquadrar vários personagens em uma cena. Além disso, pode apresentar alguns desafios para os cineastas. Como a imagem é mais larga, é necessário ter cuidado para que os elementos visuais não sejam cortados ou distorcidos na exibição em diferentes dispositivos. Isso pode exigir técnicas de composição específicas e um cuidadoso ajuste de enquadramento. Bem, pessoal, espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a proporção 2x30 e 9x1. Como vimos, essa proporção é usada em muitos dos filmes mais populares da última década. Não se esqueçam de conferir os outros vídeos da nossa série, onde exploramos outras proporções que influenciam a arte da cinematografia. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri